Olá, pessoal! Estamos aqui no canal Luz do Despertar para mais um vídeo, um vídeo de entrevista. E esse vídeo também vai estar no canal do Mestre Gualberto, que está aqui conosco. Só tenho, primeiramente, Mestre, agradecer a tua presença e a tua disponibilidade para esses bate-papos. É uma verdadeira graça estar podendo ter contato, esse contato direto com alguém que vive essa realidade que tanto a gente traz aqui para o canal com essas leituras do Joel. Nessa realidade de realização de Deus, de união consciente com Deus. Para quem não conhece o Mestre Gualberto, o Marcos Gualberto, conheci ele alguns meses atrás. Venho numa busca espiritual de preenchimento, de me entender há muitos anos. E nesses últimos meses, que nem até já relatei em outros vídeos, me encontrei à graça. Essa divina presença me trouxe um vídeo do Marcos Gualberto, do canal dele, que trata especificamente desse assunto de iluminação espiritual, desse despertar da consciência. E aí olhei um vídeo, algo me chamou atenção. Não soube explicar o quê, não soube entender, não soube entender o quê. Mas vi que tinha encontros presenciais e encontros online, onde o Marcos compartilha dessa verdade que ele vive. E aí participei do intensivo de final de semana. E aí algo que é sem palavras, que é sem compreensão intelectual, tocou muito forte a consciência aqui. Porque pude entender que o Marcos, depois de um trabalho de muitos anos, 21 anos de um trabalho muito forte de auto-investigação, através da graça do seu mestre, o Ramana, teve esse despertar dessa consciência, desse estado natural de ser. E durante esse intensivo de final de semana que eu participei com ele, eu pude sentir o que está além das palavras. Esse compartilhar de consciência. E nesse olhar do Marcos, algo tocou aqui dentro do meu coração. Porque eu fui tomado por um estado de silêncio, de quietude. E aquilo ali me chamou muita atenção. E devido a isso, venho nesses últimos meses muito próximo a esse trabalho. E tem sido algo sem palavras. Porque que nem todos que acompanham o canal, o Joel muito enfatiza a prática da meditação. A prática de uma vida contemplativa. Mas pra mim, que nem também já comentei em outros videocasts, inclusive tem a playlist dos videocasts anteriores, que tu pode estar assistindo também eles, eu não consegui entender o que é essa vida contemplativa. O que é estar em meditação, não apenas em determinados momentos da minha rotina, alguns minutos da manhã, ou à tarde, ou à noite, mas sim estar a cada momento presente. A cada momento consciente do que a vida me apresenta. que o Joel traz esse termo como uma vida contemplativa, contemplando a vida e a perfeição dessa criação divina. E aí, com essa aproximação, eu posso estar agora um pouco vivendo isso. E isso tem sido transformador. Porque essa identidade egóica, esse ego, eu tenho percebido com essa proximidade contigo, Marcos, o quanto ele é uma ideia, é um pensamento. E daqui a pouco eu pude até ter lido isso em algum livro, mas era só uma informação intelectual. Agora, com esse trabalho próximo contigo, participando principalmente dos encontros online, presenciais, por esse teu compartilhar de consciência, eu tenho tido pequenos vislumbres do que é essa realidade unidade, essa realidade una, esse todos somos um, essa não-dualidade. E eu só tenho a agradecer a ti. E dentro desses encontros, a gente tem feito esse bate-papo onde eu faço perguntas, leio perguntas que vocês fazem aqui no canal, para o Marcos trazer muito mais do que palavras, mas trazer a vivência do que é isso. E hoje, Marcos, eu tenho a pergunta aqui da André, que ela fala bem assim. Tem uma pergunta. Estar nessa presença, quando paro minhas atividades, é mais fácil para mim. Mas quando estou em uma atividade, nas minhas atividades diárias, essa presença me escapa e depois sinto culpa. Fico ansiosa, nervosa. Então eu tenho que sentir que isso é natural? Ela pergunta. Pois eu já sei que a presença está sempre comigo, mas dói por ter me esquecido dela, por ter me esquecido de Deus. Gratidão, parabéns por tudo, todo o trabalho. Namastê. Mestre, dentro dessa pergunta, passo a palavra para ti falar um pouco para o pessoal que acompanha o canal, dentro das tuas falas, do que é essa meditação real. Conforme a Andréia comenta, e é o que também acontecia comigo. Palavra contigo, mestre. Ok. Então vamos lá. A situação é a seguinte. Nós temos que nos deparar com a vida como ela é, sempre. Nós não podemos idealizar aquilo que nós chamamos de estado de consciência ou de presença. nós temos que ficar com o que se mostra. Se nós realmente queremos nos aproximar da verdade, sobre quem nós somos, nós precisamos estar com o que se mostra agora aqui, nesse instante. O que é isso que se mostra? O que é isso que se apresenta? O que é isso que é agora, aqui? Essa aproximação abre a porta para a realidade que transcende isso que é. Esse é o contato com a verdadeira presença, com a verdadeira consciência. Então, a gente não idealiza isso. Nós somos muito da imaginação, da crença, da conceituação. Eu tenho enfocado muito a importância de vivenciarmos isso. E quando você vivencia, você dispensa as palavras. Tanto as palavras do Gualberto, quanto as palavras do Joel. E as suas próprias palavras, porque você está vivenciando algo que transcende a palavra, transcende a fala. Aqui eu me refiro a esta presença, a esta consciência. E você só tem acesso real a essa consciência, a essa presença, nesse contato com o que se mostra agora aqui. Então, eu tenho falado sobre a real meditação na prática. Essa real meditação na prática é estar cônscio de si mesmo, agora. Por exemplo, ela acabou de citar que, quando não está no estado, sente culpa e dói. Esse momento de dor e de culpa é a porta. Então, se culpar, quem é esse que se culpa? E o que é essa dor? É nesse momento que você coloca consciência para o próprio estado. Então, se queremos acessar a verdade daquilo que transcende essa limitação de identidade egóica, nós só temos acesso a isso através da auto-observação e desse autoconhecimento daquilo que está agora aqui. E não de uma ideia de como deveria ser esta presença ou esta consciência. Então, nós temos que aprofundar isso vivencialmente. Quando você acessa essa dor da culpa ou essa dor do medo ou da raiva ou quando você acessa o estado e não se separa desse estado, mas, pelo contrário, você se aproxima para observá-lo de perto, você se encontra com a porta, que eu vou aqui chamar de a porta do que é. Isso é o que é e essa é a porta. Se você se aproxima e não se separa para julgar, para tentar se livrar, para tentar corrigir isso através de ideias e crenças, se você apenas fica com isso e não se separa da própria experiência, colocando um eu idealizado para se livrar da experiência, se você quebra essa separação, se você se desfaz dessa dualidade entre esse eu e o estado, você tem a oportunidade de estar em contato direto com o que é. e isso é a porta para que esse sentido do eu desapareça nessa experiência e, quando isso desaparece, a experiência se desfaz e você realmente cruza esse portal, cruza essa porta. Então, você está diante agora da realidade que transcende essa limitação, que é a limitação do que é ou do que parece ser, colocando de uma forma mais precisa, porque esse estado é um estado de identidade egóica e, portanto, um estado ilusório. Então, quando falamos aqui para vocês sobre a meditação real ou a real meditação na prática, é estar agora aqui, momento a momento, côncio de si mesmo, de qualquer pensamento, de qualquer sentimento, de qualquer emoção, de qualquer sensação, sem se separar disso. Percebam a beleza do que estamos colocando aqui para vocês. O problema, Gilson, o que eu percebo é que colocando isso é até suave ou intrigante de ouvir, mas eu quero que as pessoas coloquem isso em ação, coloquem em ação e observe o que estamos dizendo. Quando você coloca em ação isso, quando você de verdade efetiva isso na prática e não se separa da experiência, seja ela dolorosa, aflitiva, preocupante, enfim, não importa o estado que esteja se mostrando aqui, esse é o momento. Notem o que estamos dizendo, a realidade da consciência ou da presença, que foi a expressão que ela usou e que nós usamos, essa realidade nunca está ausente. Não importa a experiência que esteja presente, é raiva, é medo, é tristeza, é dor, é ansiedade, não importa. essa experiência é uma experiência que está presente porque existe um experimentador dentro dessa experiência. Se você se aproxima trazendo luz, consciência, ciência disso e não se separa da experiência, você se desfaz do experimentador. E quando você se desfaz do experimentador, a experiência definha, ela não pode persistir. isso porque, Gilson, não há medo sem o medroso, não há ansiedade sem o ansioso, não há depressão sem o depressivo, não há pensamento sem o pensador. Mestre, o Joel traz esse eu como um eu ilusório, um eu, entre aspas, humano. E é esse eu que precisa morrer, que precisa desaparecer, que é só uma ideia do pensamento. mas aqui nos deparamos com uma dificuldade. Quando você acredita nisso, isso não funciona. Ah, esse eu tem que morrer, ele precisa desaparecer. Essas expressões estão sempre dentro da dualidade. O que você precisa é se tornar cônsul dele. Se você se torna cônsul dele, de fato, ele definha e desaparece, ou morre, como você queira chamar. Mas isso não pode ser uma ideação, não pode ser uma ideia, tenho que me livrar desse eu humano, tenho que me livrar desse ego. Nada disso. Como? Tenho que me livrar dessa experiência. Quem é esse que tem que se livrar? Então, já colocamos de volta o sentido de separação, o sentido de dualidade. E assim, estamos nos afastando da real meditação na prática. Então, quando você reserva um momento para meditar, você se senta, a mente já sabe, olha, é a hora de ficar quieta. e com o passado do tempo, ela vai ficando tão dócil e naquele momento ela se aquieta e você sente a presença. Só que depois que você diz para si mesmo, acabou a meditação, quem é que está dizendo? É o próprio sentido de separação, é o próprio eu. E aí, quando ele diz, acabou a meditação, é o mesmo que está dizendo, agora eu posso me soltar, posso voltar à minha rotina. E aí, tudo se processa do mesmo jeito. por isso que eu nunca recomendo as pessoas se sentarem para meditar. Eu recomendo as pessoas olharem para si agora, que tem momento melhor para meditar do que o momento presente. Aliás, existe algum outro momento fora desse momento presente? Não há nenhum outro momento, é só ideológico, qualquer outro momento fora desse instante. Fora desse instante, não existe nenhum outro momento. Então, você, nesse instante, é a realidade da consciência, é a realidade da meditação. Agora, não idealize a meditação ou a consciência como algo separado daquilo que está aqui. A gente se aproxima do que está aqui. Ah, mas eu estou tão ansioso. É o que você tem, meu filho. Ah, mas eu estou tão preocupado. É o que você tem, mas eu estou com raiva. Você é raiva, você não está com raiva. Você não está ansioso, você é a ansiedade. Você não está preocupado, você é a preocupação. Assuma isso, se torne cônscio disso agora aqui. Porque quando você coloca estou, você se separa. Isso é muito sutil. Muito sutil. Muito sutil. É sempre um eu que está sentindo essa ansiedade e não quer sentir. Então, existe eu e existe a ansiedade e quer se livrar dela. Deu. separação. Exatamente. Dualidade. Exato. Isso reforça o sentido de separação e naturalmente o Estado. Quando as pessoas vêm a mim e dizem, olha, o que eu faço para me livrar de pensamentos repetitivos? Não brigue com eles. Porque quem estaria brigando com os pensamentos repetitivos se não aquele que está angustiado na repetição que é o próprio movimento do pensamento? o problema, Gilson, é que na nossa educação nós aprendemos desde criança que nós existimos. Então, eu existo. Então, eu penso. Eu existo. queremos ser alguém e queremos ser alguém na vida, queremos ganhar a vida. Mas é com essa base que nós queremos ser alguém, porque acreditamos que existimos e que temos que evoluir, temos que realizar, temos que fazer. Nós não percebemos que a vida está acontecendo e ela já está acontecendo por esta presença que faz tudo. Não tem você. Então, desde pequenos, nós fomos ensinados dentro desse modelo. Eu existo. Então, eu sinto. Eu penso. Eu me preocupo. Eu me aflijo. Eu faço. Eu tenho. É sempre eu. Eu tenho. Eu faço. Eu e o meu corpo. Eu e a minha mãe. Eu sou assim. Eu sou. Eu sou assim. Eu sou assado. Eu não quero. Eu quero. Então, para efeitos práticos, objetivos na vida, o pronome eu, ele é funcional. Preciso escrever essa carta. Eu preciso embarcar nesse voo. Essa casa é minha. Então, para efeitos práticos, ok. Mas psicologicamente, quando colocamos esse sentido de um eu presente na experiência psicológica, estamos reafirmando uma fraude, uma ilusão. Porque esse próprio movimento psicológico é um movimento ilusório, de uma identidade, assumindo um posto, uma posição. todo o sofrimento psicológico em nós, em qualquer nível, está sempre a nível de um eu, para sentir, para viver, para experimentar aquilo e dizer, é a minha ansiedade, é a minha solidão, é a minha preocupação, é o meu medo. O mestre, é interessante como, mesmo na própria caminhada espiritual, é muito fácil cair nessa armadilha, dessa separação. Inclusive, eu quero ler um trechinho, mestre, de um livro do Joel, que o Joel fala disso, nesse contexto espiritual mesmo, inclusive com uma fala de Jesus. Posso ler aqui, mestre? Sim, vamos lá. Ótimo. No livro Eu Místico, no capítulo 13, o Joel fala, Maravilha. Tudo que existe para você, é esse eu. Não no sentido limitado do eu, que você normalmente tem, e que costuma admitir para si mesmo, mas o eu, que você realmente é, o filho de Deus, um com o pai. Provavelmente, o próprio fato, de que o mestre fosse, o mestre Jesus fosse hebreu, ajudou a estabelecer, essa separação entre pai, e sua individualização. Porque Jesus imaginou, Jesus usou o imaginário hebraico do pai e do filho. E isso sempre nos faz pensar em um grande pai sábio e uma pequena criança imatura. Uma dualidade. Na verdade, não podemos conceber um pai e uma criança como uma unidade. Vemos o pai e a criança, e sabemos que são dois. Mesmo quando a criança está sendo carregada no ventre da mãe, a criança e a mãe ainda são dois. A criança é algo separado da mãe. Assim, essa imagem que foi usada no antigo ensino hebraico pode ser uma barreira, e às vezes é necessário nos afastarmos dessa imagem de pai e filho e aderirmos apenas ao eu. Eu e somente eu. Eu e a verdade somos um, eu e a vida somos um. Aí ele dá essa ênfase, como na questão espiritual ainda se tem, né? Eu e o pai. Mas aí ele frisa, é eu. Sim. Apenas eu. Sim. A gente aqui se depara com a dificuldade das palavras. A nossa linguagem, toda a era é dualista. Não há como a gente usar a expressão eu sem colocar algo separado desse eu. se tem o eu, tem o não eu. Então, você vê, ele termina falando de eu e a vida. Quer dizer, a gente coloca de volta sempre, não tem como, a gente está sempre colocando a dualidade na expressão. Por isso que hoje compartilho com aqueles que se aproximam a partir desta visão direta. E eu tenho encontrado minha própria linguagem para colocar isso. e tenho visto a dificuldade que nós temos. Porque quando você escuta alguém falando, tem alguém dizendo e você ouvindo. Então, nós vivemos dentro desse princípio de separação, dentro desse princípio de dualidade. Como eu disse agora há pouco, a nível físico, a nível prático, a gente faz uso, não tem como, a gente está num sonho de mundo onde tudo acontece nessa dualidade aparente. Mas o problema é internamente, psicologicamente, esse é o problema. A realização daquilo que você é, é o fim desse eu psicológico, com esse tempo psicológico, com esses valores de princípios, de dualidade, tudo isso é psicológico. e é isso que se desfaz na realização. Você continua tendo um corpo e usando o pronome eu após a realização. Só que você não se confunde mais com o corpo e nem coloca nesse eu um poder de se separar da experiência para ser o dono de qualquer coisa. Dono da tristeza, dono da ansiedade, dono do medo, dono do desejo, ou dono de coisas materiais. Isso desaparece quando você se torna côncio de que a única realidade, isso não é teórico. Notem, isso não pode estar na teoria, isso não pode estar no conceitual, isso tem que estar sentado. Seus olhos têm que olhar sem o sentido de separação. O pensamento quando aparece tem que ser visto sem alguém pensando o sentimento quando surge é o sentimento direto, como ele é nesse corpo, nesse mecanismo, sem alguém. Isso é estar sentado em seu natural estado, que alguns chamam de iluminação espiritual ou despertar espiritual. Talvez você pergunte, e qual é o treinamento para isso? Real meditação na prática. Comecem a colocar de forma efetiva no viver momento a momento isso. Quando alguém lhe elogiar, observe o elogio, mas não entre na experiência do elogiado. Se alguém te dá um elogio, você observa o elogio, meneie a cabeça, até agradeça pelo elogio, mas não coloque uma identidade presente, se inflando, se separando do elogio, criando esse elogiado em você, você vai se sentir especial. O sentido do eu vai estar presente, isso é a ausência da atenção sobre si nesse instante, a ausência da meditação. Isso vale para um elogio ou para uma crítica. então, quando alguém xinga você, a quem está xingando? Tem alguém para receber o xingamento? Para receber a crítica? Então, ser elogiado ou ser criticado não faz a menor diferença se há consciência de que não há esse elemento o eu na experiência? Continue, por favor. Eu me lembro exatamente isso, mestre, que num vídeo seu você fez esse mesmo exemplo. Quem é este eu que está se sentindo ou lisonjeado com um elogio ou está se sentindo diminuído com uma crítica? Quem é esse eu? Sim. É o ego, né? Rápido vem a resposta é óbvio que é o ego. Agora eu te pergunto, não é o melhor momento da meditação? Pois é, é agora, é nesse instante. Não é agora? Não é nesse desafio com o momento presente que você se desafia com a verdade do que é que se mostra? Exatamente. Você está no seu quarto meditando numa luz suave, numa musicazinha, não tem isso. Tem que estar no viver, no dia a dia. No dia a dia. Você tem que se encontrar no dia a dia. Essa auto-observação, mestre, que nem eu acho que comentei em outra videocast, como é interessante pra mim, falando de mim, como existia uma inconsciência muito grande. Porque o tempo inteiro o ego dando pitaco, julgando isso é bom, julgando isso é o mal. Quem é esse que julga que esse é bom ou mal? É essa ilusão de uma identidade presente que quer isso ou não quer aquilo. E isso acontece a todo instante. E antes eu não percebia. Eu não percebia. Sim, sim. Agora eu vejo essa atividade e você sabe por que você não percebia? Porque você já tinha o hábito de ter o momento da meditação. Você sabia que no momento da meditação você tinha que estar livre disso. Quando nós chegamos agora e colocamos pra você Gilson, por que você não se torna ciente agora aqui? Aí você diz é mesmo. Então, veja que é só uma questão de a gente se aproximar ter uma aproximação muito real do que estamos apresentando aqui pra você. Coloquem na prática isso. É no viver. É quando o seu eu, esse mim, esse ego está frustrado, com raiva, arrependido, preocupado, se sentindo vítima. É quando esse eu é tocado. A vida é maravilhosa porque ela vai, não se preocupe, ela vai, momento a momento, lhe desafiar a esse encontro com o que é. Você vai perder isso muitas vezes por falta de uma habilidade que vai vir com o exercício, que é a habilidade de estar olhando para si. então o exercício ele entra nesse sentido. Não é algo mecânico, por isso é que você vai perder muitas vezes. O seu estado de consciência ele vai ter que ser, ele vai aprofundando para lhe trazer isso de uma forma consciente e não de uma forma mecânica, de uma forma habitual. meditação é consciência e isso quanto mais você se rende a esta presença, a esse exercício, mais essa consciência vai assumindo o lugar dela e lhe trazendo isso de uma forma presencial, em pura consciência. Não é automático, não é mecânico. Ah, mas eu caio muitas vezes. não tem problema, você vai cair muitas vezes, você só se levanta de novo, olha de novo para isso. É engraçado que nesses meses acompanhando, no início quando eu comecei a exercitar isso, eventualmente eu me dava por conta, quando era uma coisa mais forte, eu sentia uma raiva ou algo mais forte, eu me dava por conta. Opa, passou, foi, mas vai ter oportunidade, daqui a pouco tem outra oportunidade. daqui a pouco vinha mais uma oportunidade, sempre quando era algo mais palpável, mais forte. E agora eu percebo que é mesmo coisas bem sutis, já percebo aquele conflito, já percebo aquele desejo e quem é que está desejando? É esse eu humano, essa identidade. Então, fica muito mais sensível essa percepção. Sim, sim. Sabe por que fica mais sensível? Porque a dor da contradição, do conflito, fica mais visível. Que a princípio somos muito embotados, somos muito insensíveis. O estado de conflito psicológico que o ser humano vive, ele é de tal teor de inconsciência que ele nem percebe o quanto ele está sofrendo e o quanto ele está produzindo sofrimento à sua volta. Na razão em que você se aproxima disso, você vai ficando sensível a essa dor dentro porque você vai se tornando côncio de si, presente, consciente. Esta consciência vai se aprofundando, ela vai tendo espaço para assumir esse corpo-mente. E aqui a gente entra já em outros pormenores. É quando começa a acontecer o despertar desta energia que é Kundalini. Isso é um assunto dentro desse contexto que eu tenho falado também no canal. De outra forma, não tem nada de Kundalini. O pessoal faz uma viagem por aí. Ah, eu tive uma experiência, eu vi não sei o quê, eu senti isso, senti aquilo. Não tem nada a ver com Kundalini. Kundalini é o despertar da consciência, da sensibilidade desta presença. Não tem nada a ver com experiência mística, esotérica. não tem nada a ver com sensações, com calor, com nada disso. É outra coisa. Embora o corpo possa até passar por algum processo, mas isso não deve ser considerado como o objetivo, como o alvo, como... Porque isso é muito particular de cada organismo, de cada mecanismo. O ponto comum do despertar da Kundalini é o despertar da sensibilidade, da inteligência para não conflitar com o que é. Isso é o ponto comum do despertar da Kundalini em qualquer ser humano. Agora, essas diferençazinhas de alguns sintomas, algumas coisinhas que podem aparecer no corpo, até alguns assim chamados fenômenos psíquicos, isso aí é irrelevante, não tem relevância nenhuma. Isso a gente deve abandonar isso, não tem que se prender a isso, nem dizer que isso é a base ou fundamento do despertar da Kundalini, absolutamente. O despertar da Kundalini é o despertar desta verdade da inteligência de não sofrer, de não ser alguém na experiência. Isso é a base real do despertar da consciência que é a Kundalini. Que nem eu já compartilhei, tinha uma circunstância na minha vida de 20 anos acarretando o sofrimento, acarretando o sofrimento. E melhorou, tinha melhorado já, e agora nessa aproximação com esse trabalho contigo, ao estar consciente dessas imagens do pensamento que acabavam gerando sofrimento, e sentindo essa dor quando veio a dor sem querer fugir dela, que nem eu já relatei hoje. Simplesmente quando aparece aquele padrão de pensamento que geraria um sofrimento, não existe mais identificação, é uma coisa engraçada, porque existe aquilo ali, mas não cola mais, não tem mais a identidade que era o sofredor com aquela imagem que gerava isso e aquilo. Então, só aparece e vai embora. Então, onde está o sofrimento? Estava só nessa identidade. exatamente, a identidade do eu e o sofrimento, essa é a proposta do despertar da consciência ou da iluminação espiritual. Gratidão, gratidão, mestre, gratidão para mais esse encontro, mais esse maná que cai do céu, que é essa graça que flui através de palavras, só que é muito mais do que palavras, é esse compartilhar de consciência, esse olhar que não é um olhar que julga, que não é um olhar que condena, é um olhar onde a gente pode se ver, ver o que está além da forma, ver essa consciência. Então, só tenho a agradecer, gratidão. Pessoal, curtam aí o vídeo, comentem, podem trazer perguntas para a gente ir trazendo elas nos próximos encontros. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link da playlist com os outros encontros, então, acessa aí para ver os outros encontros que tu ainda não assistiu, gratidão, mestre Gualberto, muito obrigado. Eu tenho visto alguns dizerem que estão despertos ou acordados ou iluminados, exatamente porque passaram em algum momento por algum tipo de processo como esse. Isso é uma grande viagem ainda egóica. Abandone completamente isso.